E aí, guys! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bem, esse é o nosso segundo vídeo do ano e nele vamos construir algo que há muito tempo eu queria trazer para o canal. O vídeo de hoje é sobre Pathfind. Bem, e nele vamos fazer uma introdução e uma implementação básica em JavaScript. Para quem gosta de jogar ou de construir jogos, sabe que não pode faltar aquele inimigo ou chefão que segue o play desviando de obstáculos. Então, no vídeo de hoje, vamos fazer uma introdução básica ao Pathfind através do algoritmo A estrela. Então, vamos começar indo para a nossa lousa digital. Aqui eu vou explicar a estrutura básica do algoritmo, como é que funciona. É claro que a gente vai aprender boa parte disso na prática. Bem, então vamos imaginar o seguinte. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a gente vai precisar de uma grid, a gente vai precisar de uma matriz. Então, aqui eu estou na nossa lousa digital com a nossa malha quadriculada para facilitar a nossa vida. E aí a gente vai precisar definir duas coisas. A gente vai precisar definir a origem e o destino. Então, o ponto que a gente está e para onde a gente quer ir. Eu vou representar a origem aqui com a letra O e eu vou representar o destino com a letra D. Então, eu poderia escolher o destino em qualquer lugar aqui. Eu vou escolher aqui apenas como um exemplo. Bem, uma vez que a gente tenha definido a origem e o destino, a gente precisa agora definir o custo de movimento. E esse custo de movimento pode ser qualquer coisa, desde a distância ao consumo de combustível e até mesmo o tempo. Sim, a gente pode utilizar o tempo como uma medida para mensurar o custo de movimento. Bem, mas o que você vai escolher? Ah, isso vai depender do seu propósito. Isso vai depender do que você quer fazer. Isso vai depender do tipo de jogo que você está construindo. Então, a gente pode escolher aquilo que for melhor. Melhor para a gente e para o que a gente está fazendo. Bem, para que a gente possa entender um pouco mais, a gente precisa entender que, nesse momento, a gente vai estar utilizando representações retangulares, que podem ser retângulos ou quadrados, mas não fique preso apenas nisso. A nossa representação pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer representação geométrica, pode ser um hexágono, pode ser um pentágono, pode ser qualquer outra forma que você queira trabalhar. Mas o importante que você precisa entender é que a gente precisa definir esse custo de movimento. Bem, o custo de movimento que a gente vai utilizando aqui no nosso exemplo introdutório vai ser a distância. E o que a gente sabe? O que a gente aprende na escola? A gente aprende geometria euclidiana, em que a distância, a menor distância entre dois pontos, eu vou representar aqui, seria uma reta. Então, essa é o que a gente tem de distância euclidiana. Então, a gente tem aqui um deslocamento horizontal, um deslocamento vertical. E a gente percebe que, para que a gente saia daqui, dessa origem, e vá para cá, para esse destino, então, para que a gente saia dessa origem e vá para esse destino, a gente precisa, pelo caminho mais longo, percorrer uma variação na horizontal, que a gente chama de Δx, e uma variação na vertical, que a gente chama de Δy. Quando eu somo o Δx, fazer isso aqui em módulo, porque a distância não é negativa. Então, o módulo, ou o valor absoluto, informa para a gente que isso daqui, se for negativo, se torna positivo, porque a distância a gente trabalha com valor positivo. Então, essa variação na horizontal, mas essa variação na vertical, que eu chamei de Δy, vai dar para a gente o valor de deslocamento, o quanto foi custoso para a gente, qual foi o custo de a gente ter ido na horizontal e depois na vertical para chegar no nosso destino. Na geometria euclidiana, a gente percebe que a gente consegue encontrar esse segmento aqui através do Teorema de Pitágoras. Só que o que a gente precisa entender? A gente precisa entender, principalmente quando a gente está tentando encontrar o caminho até um determinado destino, nem sempre a gente vai conseguir fazer uma linha reta. A gente vai, muitas das vezes, ter que virar à esquerda, virar à direita, subir, descer. Imagina, por exemplo, quando você tenta traçar uma rota numa cidade. Você começa a observar que o seu destino seria muito mais rápido se você fosse numa linha reta. Mas não é isso que acontece. Às vezes você tem que virar à esquerda, virar à direita, andar alguns metros, depois virar à direita novamente. Então, essa é a ideia de percorrer um caminho em que a gente nem sempre consegue fazer em linha reta e a gente precisa se movimentar de uma forma diferente. É aí que vem o que a gente vai utilizar, o algoritmo que a gente vai utilizar, a ideia que a gente vai utilizar, que é a geometria do táxi. O que significa essa geometria do táxi? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu estou aqui, que eu tenho um objeto que está aqui. Bem, o que acontece com esse objeto? A posição x dele, a gente sabe que começa aqui, x e y, e desse objeto, que seria a nossa origem, seria aqui. E aí eu vou aproveitar para explicar isso, por quê? Porque a gente vai entender duas coisas. Primeiro, a geometria do táxi. Segundo, o custo de movimento é baseado em três valores. O primeiro valor que eu vou apresentar para você é o valor g, o custo g, que representa o custo de movimento de alguma coisa, algum objeto até a origem. Então, vamos imaginar que a gente está aqui, então o custo de movimento até a origem é o que a gente chama de custo g. Então, o que acontece? A nossa posição x é aqui, a posição x dele é aqui, x e y, x e y. Então, o que acontece? A gente vai ter, então, um custo de movimento para cá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou até fazer de uma outra cor. Então, a geometria do táxi. A geometria do táxi, a gente vai, anda aqui, depois aqui, 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 e a gente chega na nossa origem. Nesse caso, a gente está indo daqui até a origem. Então, a gente tem quantos movimentos? Só tem um, dois, três, quatro movimentos. Então, esse custo g é um custo de quatro. Quatro unidades de movimento. Então, essa geometria é o que a gente chama de geometria do táxi. Ela é diferente da geometria euclidiana. Por quê? Porque o que acontece nesse momento é que isso daqui é a variação Δy. Essa variação é Δx. Essa variação é Δy. Essa variação é Δx. E se a gente observar, a gente vai ter, é como se a gente tivesse isso daqui. A gente tem esse deslocamento daqui. Eu vou até fazer de uma outra cor para a gente poder ver isso melhor. A gente tem isso daqui, como se a gente tivesse isso daqui. E aí, eu vou fazer aqui só para a gente poder entender. A gente tem esse triângulo aqui. Essa distância seria a menor distância euclidiana. Só que na geometria do táxi, que é a que a gente vai utilizar, a gente tem isso daqui. A gente pode fazer, a gente faz esse percurso. E aí, o que acontece? Se a gente pegar esse pedaço, esse pedaço aqui, que está aqui em cima, esse pedaço, é esse pedaço que está aqui. E o que seria tudo isso daqui? Tudo isso daqui seria o nosso Δx. Da mesma forma, isso daqui, esse pedaço aqui, é esse pedaço aqui. É o mesmo tamanho, é o mesmo comprimento. Então, todo esse pedaço, o que seria todo esse pedaço? O nosso Δy. Então, quando eu pego esse percurso todo, na vertical, que é o Δy, e adiciono com o meu percurso na horizontal, que é o Δx, eu tenho o custo de movimento que foi feito para sair daqui e chegar aqui, para sair de onde eu estava aqui, até a minha origem. Isso que a gente fala de custo g. Então, o custo g, utilizando a geometria do táxi, vai ser o valor do módulo de dx mais o valor absoluto, o módulo de dx mais o módulo de dy, ou o valor absoluto de dx mais o valor absoluto de dy. Em matemática, você pode chamar de módulo ou de valor absoluto. E aí, esse somatório, essa soma, essa adição, vai dar para a gente o nosso custo de movimento g. Bem, essa geometria do táxi, ela também é conhecida como Manhattan. Por quê? Porque as ruas da ilha de Manhattan, ela é tipo uma matriz, é tipo isso daqui que a gente está vendo. Então, a forma de movimentação seria isso, seria utilizando essa geometria do táxi. Então, ela se assemelha a essa ideia, a essa estrutura, essa malha, essa grid de visualização. E por conta disso, por ser semelhante às ruas da cidade da ilha de Manhattan, a gente acaba tendo, então, essa ideia, esse cálculo que a gente está utilizando, chamado não apenas de geometria do táxi, mas também chamado de Manhattan, certo? A euclidiana, a gente chama de euclidiana mesmo, que, no caso, a gente utiliza o teorema de Pitágoras para encontrar. Mas, no nosso caso, não é o que a gente vai utilizar. Alguns testes que eu havia feito na implementação. Observei que essa ideia do Manhattan, ele, utilizando o ar estrela com Manhattan, principalmente quando a gente tem algo muito complexo, que ele teve um resultado melhor, ele teve um desempenho melhor, certo? Bem, então, esse é o primeiro valor que a gente precisa, que a gente entendeu, que é o custo G, certo? E o que seria esse custo G? Seria, então, eu pegar essa coordenada X menos essa coordenada X, seria a nossa variação de X, então, seria aqui o resultado de X2 menos X1, o valor absoluto, e o dy, que seria isso daqui menos isso daqui, e aí seria o valor absoluto de Y2 menos Y1. E, quando eu somo esses dois valores, eu tenho como resultado o custo G. Bem, e a gente vai agora para o segundo valor, que seria o custo H. O H representa o custo de movimento de alguma coisa, de algum objeto, ou uma posição, até o destino. Então, vamos imaginar o seguinte, esse mesmo objeto, que ele está aqui, vamos imaginar para vir para cá. Então, essa é a posição X dele, essa daqui é a posição X dele. Então, se a gente for observar, se a gente observar bem, a gente vai ter aqui, nesse momento, para chegar aqui, então, observa, né, observa, observa bem o que a gente vai ter que fazer. Então, a gente está, vamos, eu vou projetar aqui, ó, fazer uma projeção, só para que a gente possa entender, vou até fazer aqui um tracejado, para que a gente possa entender, ó, pronto. E aí, eu vou fazer esse tracejado aqui, para a gente poder obter justamente essa, essa ideia aqui, essa ideia visual. Então, olha só o que é que vai acontecer. Essa é a posição X dele, então, quantos movimentos eu vou ter que fazer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tive que fazer 8 movimentos no total, 4 na horizontal, 4 na vertical, para poder chegar até o meu destino. Então, o que acontece nesse momento? Então, a gente sabe, nesse caso, que o custo H, eu vou pôr aqui em verde, vou até puxar aqui, o nosso custo H seria igual a 8. bem, então, mais uma vez, então, a gente tem nesse momento, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente tem 4 movimentos na vertical, 4 na horizontal, e aí, eu fiz esse triângulo apenas para que você pudesse observar que aqui, mais uma vez, seria a nossa variação, o nosso delta X, e que essa parte aqui, né, esse comprimento todo, é esse comprimento todo, é o que a gente chama de delta Y. E aí, quando a gente faz esse somatório, essa adição, a gente tem como resultado, o valor 8. Certo? A gente também poderia ter contado os os tiles, né, então, por exemplo, seria mais fácil também contar os tiles, então, se eu tô aqui, ó, eu tô aqui, ó, então, 1, 2, 3, 4, aí, 5, 6, 7, 8, e a gente tem essa forma, que é a forma que eu, talvez, conte para facilitar a nossa vida, em vez de ficar contando, né, de outro, do jeito que a gente fez anteriormente, e eu tive que fazer essas demonstrações, essas projeções triangulares, apenas para que a gente pudesse ter uma visão melhor, e, mais uma vez, a menor distância aqui seria essa distância, euclidiana, só que aquela coisa, obstáculos, a gente tem obstáculos lá, e a gente não vai tratar isso, a gente já vai fazer movimentos, quatro movimentos, cima, baixo, esquerda, direita, por quê? Porque é muito mais fácil também na hora de a gente tratar as colisões. E esse custo H é o que a gente chama de heurística, por quê? Porque a heurística, o que seria heurística? Seria uma adivinhação, seria uma tentativa de estimar ou adivinhar o menor custo de onde a gente está, do nó que a gente está, até o nó até o nó destino. Então, na verdade, não é bem apenas o nó onde a gente vai estar, porque a gente vai calcular o custo G e o custo H de todos os nós, de todos os nós que não são obstáculos. Então, a gente vai ter na nossa grid o algoritmo sendo preparado para que ele calcule todos os custos G e H e assim a gente possa trabalhar com esses custos e assim determinar o menor caminho, certo? O objetivo é esse, é que a gente encontre o menor caminho, né, o caminho mais eficiente, sem necessidade, né, de ter que fazer o caminho longo, né, porque você poderia, por exemplo, eu estou aqui, eu sei que se eu venho aqui, pá, 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 vou chegar aqui, mas eu também poderia vir para cá, fazer essa volta tudinha e depois voltar para cá. Eu chego no meu destino, eu chego, só que olha só a volta que eu fiz, eu vim para cá, tudo isso daqui, depois desci tudo isso daqui e aí depois andei tudo isso daqui. O que é mais perto? O que é que tem menos custo? Eu fazer toda essa volta assim, ou eu simplesmente vim daqui, pá, 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 descer até aqui e depois andar aqui. Ou, se eu tiver obstáculo por aqui, vim para cá e depois descer aqui. Tudo vai depender de se tem obstáculo ou não. Eu poderia ter que fazer essa volta toda aqui e descer, poderia, poderia ter que fazer isso, porque se eu tivesse obstáculos, né, então se eu tiver obstáculos no meio do caminho, atrapalha a nossa vida. E aí a gente vem para o último valor, que é o custo F. O que seria o custo F? O custo F, vou puxar aqui, vou até pôr de uma outra cor, pôr de azul, esse custo F, ele seria a junção, que seria a nossa adição, a nossa soma entre o G mais H. Nesse nosso exemplo, a gente teria, então, o custo F de 4 mais 8. Então, esse custo F seria o custo F de 12. Então, na hora que a gente for trabalhar o nosso algoritmo A estrela para determinar por onde é que a gente vai traçar o menor caminho ou o caminho mais eficiente, a gente vai trabalhar em cima desse custo F. Certo? Então, isso precisa estar claro. Bem, na medida que a gente for precisando de fazer novas explicações, a gente volta aqui na nossa lusa digital e a gente vai fazendo isso. Vamos, então, agora para o nosso editor de código para que a gente possa começar a trabalhar essas questões. Bem, então, vamos começar aqui criando um arquivo, um arquivo chamado index.html. Então, vamos criar aqui Fairfind. Vamos fazer o que aqui? Vamos, vamos criar logo esses arquivos que a gente precisa. Vamos, então, aqui, CSS, opa, CSS, barman.css, vamos fazer as configurações, que a gente precisa. Vamos, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto